Música O Master de Programação é o responsável de toda a exibição da emissora. Tudo que vai para o ar passa pelo Master e é a gente que faz os cortes para os breaks. A gente sabe o tempo certo de cada bloco, a gente checa estúdio, microfone, iluminação pelo Master. Eu entrei na área de comunicação a partir de um programa que eu fiz do Senac chamado Dom de Aprendizagem. Eles abriam estágios para empresas. Durante três dias da semana a gente ia para a empresa, dois dias a gente ia para o Senac. Entre essa empresa eu fui para uma emissora de televisão, eu fiz estágio em alguns setores, entre eles jornalismo e programação. Fui para o jornalismo, me apaixonei, falei, meu, é isso que eu quero. E fui para a programação, que é uma área bem mais técnica. Comecei como um roteiro de programação, fazia parte de mídia. E de lá eu fiquei cinco anos, fui para a exibição, que é a parte de sistemas, né? Que a gente coloca a classificação, o logo, conversa com as praças sobre o tempo local e fui para o Master. Ali a gente tem editor, revisor, operador de VT, operador de sistema, controlador. O controlador, ele controla os tempos, né? Ele está ali para saber o horário certo de que cada programa vai entrar. Se der errado, tira da programação do jornal. Se uma novela chegou maior, tem que ajustar, tem que ter os horários. Mas é trabalhar com o tempo, o tempo inteiro. Você não pode mandar um sinal para o ar sem ter um Master que cheque aquele sinal. Sem ter um Master que esteja vendo áudio, que esteja vendo vídeo. Então essa função tem que ter 24 horas. A empresa, a emissora funciona 24 horas, 24 horas você vai ter uma equipe na programação. Já diz, exibição. Todo momento tem gente lá, não para. É a fabriquinha de construção. Quando esses programas não chegam para a gente, a gente checa. Se for um filme, se tem audiodescrição, se tem close caption, se tem SAP, a gente checa o áudio. Se tiver em um canal só, a gente disponibiliza, no nosso caso, a gente disponibiliza em quatro canais. Então ali na mesa a gente tem a opção de disponibilizar o áudio em quatro canais também. A gente tem como fazer essa revisão ali na mesa. Às vezes um programa vem em dois canais só, então a gente acaba resolvendo ali. Na verdade a gente não é responsável pelo áudio. A gente checa. Então assim, se a produção fez uma matéria que veio gravada apenas em dois canais, na mesa a gente tem como salvar e distribuir. Tipo, lá são cinco, vamos dizer, são cinco canais que a gente funciona em 5.1, né? Então a gente tem que distribuir para todos esses canais. Então na mesa tem como a gente fazer isso. Geralmente, quando tem algum erro, quem pega esse erro é a revisão. Porque esse erro tem que ser corrigido antes de ir para o ar. O que acontece às vezes, quase sempre, programa ao vivo é a gente pegar erro de GC. Então a gente tem que ler todos os GCs. Então a gente comunica ali pela comunicação, a gente avisa a produção que está errado e aí eles alteram. O que a gente consegue escrever lá? A gente consegue escrever CRAW, que são aqueles rodapézinhos que vocês leem embaixo quando tem alguma alteração ou algum aviso. CRAW, isso é de lá, é lá que sai. E os títulos de filme. Isso aí o Master habilita para o operador de sistema colocar, mas a gente checa tudo antes de entrar. Tudo é checado antes de ir para o ar. Nada que a produção tenha feito já chega e vai direto. Tudo é checado. O Master é o produto final que a emissora entrega para o telespectador. É ali que funciona a fábrica toda. A exibição funciona assim. Operador de VT, Operador de Sistema, Master, Coordenação, Supervisão. Sem contar as funções de editor, a gente tem revisor. Essas funções estão inseridas no centro exibidor. Na programação em si tem coordenador de rede que cuida das praças, que se comunica com eles. Às vezes acontece de alguma praça ter um esquema diferente porque ele tem programas locais lá. Então esse coordenador de rede fica responsável de falar, olha, você volta tal horário para São Paulo. Ó, nós vamos combinar com o jornalismo uma deixa tal para você voltar para São Paulo. Para não voltar, tipo, do nada, né? Dar um corte lá e voltar para São Paulo. Quando o programa está rolando, tem um diretor de TV que vai direcionando as mesas. Ó, corta para tal câmera, toca para outra câmera. E a gente não. Nós ficamos em outro local. Por quê? O Master, ele disponibiliza o sinal do suíter. A gente seleciona ali e aí ele já checa lá. Lá tem um operador de áudio, lá tem o diretor do programa. Então a gente faz o programa de lá e a gente monitora do Master. Monitora só a parte da exibição. Vamos supor, é um programa ao vivo e tem VT. No meio desse VT o diretor de TV cortou, piscou, foi errado. Piscou um black no ar. Ó, por que que piscou um black? Né? Por isso que você tem que estar ligado o tempo todo. Porque a gente tem um controle ali na mesa de todos os suíter, de todos os estúdios. Então a gente acaba cortando para eles. Então quando é um programa ao vivo, a gente só informa os tempos de break. E esses breaks ficam a critério da produção, do horário que eles querem fazer. Praça, são as emissoras locais. Em São Paulo a gente fala que, como a nossa central é aqui, a gente tem a parte net. O que é a parte net? A parte net é exibida para todas as cidades. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E não sei se vocês que estão em casa vão perceber que às vezes tem um fadezinho que rola ali. Aquele fadezinho significa que caiu para a comercialização local da praça. Já não está mais... Já não são... Quem está em São Paulo não pode ver comerciais do Rio Grande do Sul ou promoções. Então esse fadezinho, ele indica para a praça, eles saem ali. O master de programação daquela praça dá um take e vai para a programação local dele, para a exibição local dele, comercial. O tempo todo ali é a atenção. Se você falhar na sua atenção, você erra. Quando tem programa político, geralmente os programas políticos são gerados por outras emissoras. Cada semana uma emissora gera um programa político. Se eu não sair no tempo certo, que termina o horário político, eu pisco uma outra emissora. Tempo é o nosso auxiliador. A gente está sempre ligada no tempo. Ó, são 30 segundos. São 15 segundos. É aquilo. Deu tempo, cortou. Vamos supor, como a gente tem horário local, o jornal termina meio-dia. Eu não posso dar um take meio-dinho, que eu já ferrei as praças. Tem que ser meio-dia, bola, 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 bola. Tem que ser o tempo certeiro. O take do master tem que ser no horário certo. É uma atenção, você saber que você está levando aquele canal para diversas cidades. E qualquer erro que você fizer, todo mundo vai ver. E não tem como salvar. Então rola uma atenção, um friozinho na barriga sempre. E eu acho que se você perde esse friozinho na barriga, você erra. É questão de perfil de pessoas, né? Tipo, olha, eu gosto disso. É isso que me impulsiona a fazer o que eu gosto e me dá tesão em fazer. No dia a dia. Não foi uma coisa que, nossa, você estudou? Não. Eu aprendi ali, ó, suando na marra. Por isso que às vezes é importante você saber como funciona cada função. Porque é um trabalhinho de operário, né? Cada um faz sua parte para a gente entregar uma programação limpa de ruído. A gente tem uma calurária de seis horas, né? Até porque a gente trabalha todos os dias. Então, seis horas é bom para você manter seu psicológico saudável. Então, a gente já chega. Geralmente é uma programação ao vivo. Então a gente checa o estúdio, checa o microfone, passa mil na mesa. A gente trabalha sempre com quatro sinais. Por quê? Se um sinal der errado, eu tenho outro para cair. Se esse outro der errado, eu tenho outro para sair. Por quê? A função do master é salvar a programação. Se eu tenho alguma coisa errada, eu tenho para onde correr. Então, eu sempre tenho que trabalhar com os meus sinais certinhos para eu poder salvar. O que eu mais acho correto é manter um ritmo. Porque quando você conhece o seu horário, você sabe o que pode acontecer. Você já está mais seguro no que fazer ali. No que salvar ali. Quando você não conhece bem o horário, não conhece bem o programa, fica difícil saber o que você pode... Que nem a gente checa GC. A gente checa a novela. A gente checa a abertura. Então, quando você conhece mais o que você está exibindo, você sabe como você pode... Você contribui mais. O diferencial de uma mulher, que temos poucas nesse mercado técnico, que a galera vai para a faculdade e acha que só rola a produção, né? Tipo, a área técnica fica meio esquecida. É que nós temos múltiplas funções. E, tipo, ali você tem que estar ligada numa alteração que teve. Você tem que estar ligada no que está falando no ar. Você tem que estar ligada no áudio, se está alto, se está baixo, porque está baixo, cobrar isso. Então, assim, nós, graças a Deus, conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso aprimora mais a profissão. E nos faltam mulheres ali. Então, seria muito bom que desse um boom aí nesse mercado, porque ele ainda é muito fechado para os homens. Poucas mulheres têm interesse em saber como funciona. Agora, saindo da parte de master, vou falar mais de exibição. Tem muitas áreas técnicas ali, meu, que são maravilhosas. E, assim, traz uma estabilidade, né? Até financeira, porque você não tem o risco de participar de uma produção, ó, acabou, você vai embora. Não, acabou, continua. A programação é diária, né? Os programas estão todos os dias chegando. Então, assim, é muito mais, é uma área muito mais certeira de você crescer profissionalmente do que só participando de produção. Que é como a galera sai da faculdade e vai direto. A galera que vem estagiar, a gente abre esse leque de mostrar o paraíso da exibição. Então, tem ficado muitos deles ali. Nessa área ainda tem muita gente da antiga. Então, assim, não tem curso técnico, não tem graduação. Mas, assim, eles aprenderam com a TV. Então, a amostrada que está chegando é uma amostrada de rádio e TV. E não tem um curso que te ensine a ser master. Então, você aprende ali no dia a dia. Eu fico muito honrada hoje de poder ser master. Porque eu sou a única mulher ali na minha função. E eu aconselho a galera de rádio e TV a migrar mais para essas áreas técnicas. Seria muito bom. Eu sou a Ariana Borges e eu sou operadora de controle master.